Olá, boa noite! Olá, boa noite! Está começando mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos principais assuntos do esporte desta terça-feira. William Potker, o novo atacante do Internacional, é eleito craque do Paulistão. Definidas as quartas de final da divisão de acesso. Veja os convocados da seleção brasileira de vôlei para a Liga Mundial. E uma entrevista sobre Bocha com o jornalista Davi Oliveira. Eleito craque do Campeonato Paulista, William Potker desembarca amanhã às duas da tarde em Porto Alegre para reforçar o ataque colorado. O problema é do técnico Antônio Carlos Zago, que terá de tirar ou Brenner ou Nico Lopes do time. O departamento jurídico do Inter já atua junto ao STJD para liberar o atacante para o jogo de estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, sábado no Paraná contra o Londrina. Atuando pela Ponte Preto, o centroavante foi expulso no jogo contra o Cuiabá, que eliminou o time de Campinas da Copa do Brasil. Ontem, em São Paulo, Potker foi o destaque na solenidade de premiação dos melhores do Paulistão 2017. Além de melhor jogador da competição, ele recebeu outros três troféus. Artilheiro, melhor atacante e craque do interior. Potker dividiu a artilharia com o ex-colorado Gilberto, do São Paulo, ambos com nove gols. Outros selecionados ontem que atuaram pelo Inter são Fernando Bobi, da Ponte, e Jô, do Corinthians. Também se destacaram os ex-gremistas Felipe Melo, do Palmeiras, Rodriguinho e o zagueiro Pablo, do Corinthians. O gauchão acabou, mas o campeonato segue repercutindo. Ontem teve festa para premiar os melhores da competição e a gente aproveitou para conversar com um cara que é considerado um símbolo do futebol no Rio Grande do Sul, Sandro Sotili. Além dele, a Cristiane Matos também conversou com um dos árbitros que hoje está entre os melhores do país. Como é que se faz um time tão competitivo, um time campeão, como fez o Novo Hamburgo, com tão pouco investimento? Eu acho que primeiro é o conhecimento, né? É buscar pessoas, treinadores, jogadores, que já vivenciaram essas situações, especialmente que jogaram o campeonato gaúcho. Se tu pegar a base dos jogadores do Novo Hamburgo, por mais que são jogadores experientes, mas a maioria deles já vivenciaram em outros campeonatos. Então, com certeza, é uma experiência muito grande, porque o campeonato gaúcho é um campeonato curto e não dá tempo para tu errar. Então, acho que o Novo Hamburgo conseguiu, através do Beto Campos, a sua comissão, escolher jogadores que estão identificados com o nosso interior. Então, acho que deu certo por essa forma, por ter pessoas que conhecem muito o campeonato gaúcho, principalmente do interior. O Galchão, a gente sabe que é um campeonato pegado, né? A gente sabe que tem muita virilidade, não só dos times do interior, mas também da dupla Grenal. É diferente apitar a Galchão de outros campeonatos? Ele tem realmente essa peculiaridade? Tem, tem sim. Acho que a gente aproxima muito do Uruguai e da Argentina. Então, é muito próximo e muito parecido. São jogos com muito contato, muito aguerrido, onde as equipes, do início ao fim, elas não desistem. Então, esse campeonato de força, de muita chegada, eu que costumo desempenhar por todo o Brasil, sinto essa diferença quando a gente começa a pegar equipes mais chegadas para o Sul. E se tratando de Rio Grande do Sul, dessa rivalidade tremenda que a gente tem, não só de Grêmio e Inter, mas de todas as equipes do interior, a rivalidade é muito maior. E é bem isso, essa diferenciação do nosso campeonato com todos os outros do resto do país. Estão definidos os confrontos das quartas de final da divisão de acesso. Todos os jogos começam às quatro da tarde do próximo sábado. Confere aí como é que ficaram as chaves. Na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, o esportivo, o time que ficou em quarto no Grupo B, enfrenta o líder do Grupo A, o Avenida. No Cristo Rei, o Aimoré, quarto colocado no Grupo A, recebe o São Luís de Ijuí, que foi líder do Grupo B. Já o Glória de Vacaria, que ficou em terceiro no Grupo B, encara o vice-líder do A, o Inter de Santa Maria, no Altos da Glória. E fechando os jogos de ida, o Pelotas, terceiro do Grupo A, terá pela frente o Lajadense, vice-líder do Grupo B, na Boca do Lobo. Agora o assunto é vôlei. Saiu a lista dos 18 jogadores convocados para a seleção brasileira da modalidade, que vai disputar a Liga Mundial. Esta é a primeira convocação de Hanan Dausoto para uma competição. Dausoto, que assumiu a seleção no início deste ano, manteve a base da equipe. Medalha de ouro nos Jogos do Rio. Dos 12 jogadores campeões olímpicos, 10 foram chamados. O Taubaté, time vice-campeão da Superliga nesta temporada, é o time com mais convocados. Quatro jogadores ao todo. Do Rio Grande do Sul, foi chamado o Libero Tales do Canoas. O Brasil começa na Liga Mundial contra a Polônia no dia 2 de junho em Pessaro, na Itália. A competição vai até o dia 8 de julho. Porto Alegre sediou a terceira etapa do Campeonato Estadual de Bocha para cadeirantes e reuniu 42 atletas. O esporte faz parte dos Jogos Paralímpicos desde 1984. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui no estúdio, porque nesta quinta-feira vai ser lançado o livro Bocha, Lazer e Alto Rendimento, do jornalista Davi Lima de Oliveira, que é o nosso convidado hoje aqui no Plano de Jogo. Boa noite, Davi. Boa noite, com satisfação que estamos falando sobre Bocha. É verdade, inclusive temos aqui o livro, posso mostrar para a câmera 3? Bocha, Lazer e Alto Rendimento. Na verdade, esse livro aqui, ele conta não só a história, mas desmitifica também alguns assuntos, fala de curiosidades da Bocha, que a gente já havia conversado anteriormente, que é o esporte mais antigo dos gaúchos, é isso mesmo, Davi? É a primeira manifestação cultural dos italianos no Rio Grande do Sul, tem estudos sobre isso. A Bocha, ela é 7 mil anos antes de Cristo, portanto, é uma cultura milenar que faz parte da cultura do Rio Grande, mas ela faz parte da cultura de 115 países. As pessoas não sabem que existe campeonato mundial de Bocha. É verdade. As pessoas passam na praia e vem um pessoal mais de idade jogando, ah, os velhinhos jogam Bocha. Na verdade, quem joga Bocha, quem faz parte dessa cultura com muita força no mundo olímpico aí, é jovem. São jovens. São jovens. Então, são estereótipos que se criam em torno dessa... E eu procuro, nesse livro, desmestificar isso. Primeiro que nós precisamos resgatar que essa cultura que nunca teve na escola, não passou pela universidade. Tem, inclusive, na maioria dos professores de educação física, ignorância sobre isso. Talvez por isso tantas informações erradas e desencontradas sobre o esporte. Porque quando ela chegou com cultura para o Brasil, pelos italianos, ela era jogada no fim de quintal, do sábado e do domingo. E é essa Bocha que as pessoas normalmente tratam, né? Exatamente. Existe a Bocha oficial. Qual a diferença básica da Bocha oficial para essa que a gente vê se jogar nas praças ou na praia, né? Tomando a sua cervejinha. Na verdade, no mundo oficial da Bocha não pode ter a cerveja, não pode ter a bebida. Como qualquer esporte. E é jogada no carpete. E quais são as regras fundamentais? Qual o objetivo da Bocha? O objetivo sempre é o mesmo. É fazer com que a Bocha chegue perto do balinho. Balinho pequeno, até tá passando ali. Balinho é a Bochinha pequena. E a Bocha, quando chega no balinho, a que fica mais perto começa a marcar ponto. E aqui no Brasil, como é que estão os nossos jogadores oficiais de Bocha? Onde é que a gente pode viver uma competição oficial de Bocha? Aqui no Rio Grande do Sul, se quiser. O Rio Grande do Sul é um dos celeiros de grandes atletas. Brasil, São Paulo, foi o primeiro de São Paulo, mas hoje o Rio Grande do Sul domina. Santa Catarina cresce muito. Mas o Rio Grande do Sul tem os grandes atletas. Por muitos anos, as competições dos outros estados tinham muitos gaúchos. Agora tá melhorando um pouco. Tá melhorando. Mas essa visão de Bocha, de alto rendimento, é que eu procuro também desenvolver no livro. Está acontecendo um campeonato aqui em Porto Alegre, que vai até dezembro, que é o campeonato municipal de Bocha. E uma das coisas que é interessante, porque numa cidade grande como Porto Alegre, talvez, nem digo acessibilidade, porque a Bocha é um esporte acessível, mas a visibilidade desse esporte, de poder se praticar em qualquer lugar, ainda que não seja a Bocha oficial, não é um caminho? Qualquer Bocha que jogue tá bom. É que nem o futebol. Tu passa a ver as pessoas jogando uma peladinha de futebol. Assim é na Bocha. Tem o mundo oficial. Aqui, por exemplo, nas praças se joga a Bocha de Lazer. Sim. Essa aqui, inclusive, eu abordo no livro. Mas o mundo oficial que não é conhecido. O pessoal conhece a Bocha, essa Bocha. Eu procuro fazer com que as pessoas tenham uma visão um pouco diferenciada, inclusive a grande mídia, em relação à Bocha oficial. Ou seja, leva mais a sério o esporte. Sim, porque 2024 vai ser olímpico. A Bocha já foi em 1924, a Bocha já foi olímpica. Só que ela durou pouco tempo, porque ela tinha uma exigência que ela estivesse em todos os continentes da mesma regra. Mas quem sabe talvez volte, né? 2024 está preparada para o seu livro. Vamos torcer para isso. Davi, vamos fazer um convite para quem quiser ir no lançamento do livro. Quinta-feira, ali na Livraria Bamboletas. Na Cidade Baixa, né? Na Cidade Baixa, na Olaria. Na Olaria. No Shopping Olaria. Quinta-feira, então. A partir das 19 horas, estaremos lá. Amantes da Bocha ou curiosos com o esporte, tem uma oportunidade de conhecer a história, a tradição. E é importante que você já falou aqui, por exemplo, na questão dos cadeantes. Inclusive, nós no Rio Grande do Sul, se joga Bocha em cadeira de rodas. Sim, nós aqui do Plano de Jogo, volte e meia, estamos aí acompanhando o pessoal da Bocha. Que jogam na Bocha oficial. Adaptada. Não é adaptada, é oficial. Oficial. Está certo então, Davi. Muito obrigado e sucesso no lançamento do teu livro. Eu agradeço e convido a todos para, na quinta-feira, nos acompanhar. Certo. Depois de conquistar o ouro no Mundial Paralímpico da Maratona de Londres, no mês passado, o sojipano Alex Pires sonha com o pódio em Tóquio. A vitória ajudou o atleta gaúcho de 28 anos a superar a decepção nos Jogos do Rio, após ter desistido da prova devido ao mal-estar. Alex beija com orgulho a medalha de ouro. Não poderia ser diferente. Ele correu e muito para conquistá-la. 42 quilômetros e 195 metros, com o tempo de 2 horas, 28 minutos e 20 segundos, chegando ao lugar mais alto do pódio, no Mundial Paralímpico de Maratona de Londres. Esta foi a sua maior vitória. Desde que eu comecei no atletismo, eu venho em uma evolução muito boa dentro do esporte, né? E já tendo outras participações em campeonatos mundiais, com medalhas de prata e bronze. E agora, graças a esse trabalho que a gente vem ao longo dos anos fazendo com qualidade, eu consegui conquistar a medalha de ouro. Então, é muito importante isso para mim, né? Apesar de não ter amputado, Alex competiu em Londres na categoria T45-46, por ter um encurtamento no braço esquerdo. O primeiro lugar amenizou a frustração de Alex por não ter completado a maratona dos Jogos Paralímpicos do Rio no ano passado. Ele se sentiu mal no quilômetro 25 da prova e teve que desistir da disputa. Frustra, né? Porque você não está esperando aquilo ali e acaba acontecendo. Mas, claro que o meu objetivo, né? Desde não só logo depois do Rio, mas ao longo desses anos anteriores, como já sabia que existia, né? Essa competição logo depois dos Jogos do Rio, era uma possibilidade também pelo fato de... Eu já vim em mundiais anteriores e ter sido medalha de prata, então, obrigado pela medalha de ouro. O bom desempenho do maratonista também se deve ao trabalho feito em parceria com o seu treinador, que o acompanha desde o início da carreira, em 2007, na Sojipa. O Alex corria provas de rua, né? Mas ele já corria, assim, direitinho, porque ele treinava, né? Não era um atleta ainda profissional. E aí, por indicação de alguns amigos, ele acabou procurando a gente e começou a treinar aqui conosco. E nesse meio tempo ele correu provas de 5 quilômetros, provas de 1.500 metros, meio fundo. Aí começou a dar certo a parceria, ele é um cara, assim, muito focado. Enquanto isso, eu não teria problema nenhum, né? Cabeça dura, isso é bom para atleta, né? Erra uma vez, quer de novo. Persistente e disciplinado, Alex está focado nas Paralimpíadas de Tóquio em 2020. Ele quer ganhar a tão sonhada medalha que não conquistou na Rio 2016. Eu já penso todos os dias, né? Quando eu acordo, pensando em Tóquio, porque é o sonho de todo atleta sem medalhista paralímpico, né? E por uma pequena infelicidade, ano passado não foi possível, mas acredito que eu tenho tudo para chegar mais forte ainda. E o Plano de Jogo fica por aqui, vem aí o Consumidor em Pauta, a gente volta amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho